Uma ideia simplesmente genial e agora você vai acompanhar comigo a Uniprice. Bom, aqui é tudo o mesmo preço. Preços unificados, você tem todos os tipos de produtos de presente, utilidades domésticas, ferramentas, brinquedos. Tudo por quanto, Samanta? 4 reais. 4 reais. Por exemplo, esse castiçal que ele mostrou pra você, as duas peças por 4 reais, eu tenho certeza que você tá de queixo caído como eu. Aqui você vai encontrar a parte também pra cozinha, olha só, forminha pra sobremesa. Essas aqui são de onde mesmo? São de zonésia. Lindas, duas por 4 reais, é preço... Cortado na loja inteirinha. A loja inteirinha, aqui são três peças por 4 reais, gente. Vamos dar uma passada pra cá? Vazinhos? 2 por 4 reais chineses. 2 por 4 reais, não dá pra acreditar. Porta-retrato também, 4 reais. Você tem vários porta-retratos diferentes, inclusive esse aqui, esse cubo que é muito interessante, é magnético. Ele fica girando? Magnético, gira. Ai, não consegui nem colocar, senão não dá tempo. Vamos mostrar aqui essa parte aqui de utilidades domésticas. Você vai encontrar, por exemplo, esses potes aqui pra micro-ondas. São 4 por 4 reais. 4 por 4 reais, é inacreditável. Panelas italianas, 4 reais. Olha, com teflon, gente. Forma pra bolo com teflon. Forma pra micro-ondas. Aqui você vai encontrar também ferramentas. Qualquer caixinha, qualquer pacote, você vai pagar 4 reais. Inclusive, pacotes grandes com vários produtos, não importa. A unidade, o pacote, você vai pagar 4 reais. Bonequinha aqui? Bonequinha, 4 reais. 4 reais, dá pra acreditar? Olha que bonitinha. O macinho com 3, 4 reais. Isso, vamos dar uma geral aqui, porque tá acabando o meu tempo. Eu queria mostrar mais coisas. Ali, brinquedos, qualquer pacotinho de carrinho, de moto, de bicicleta, do que tiver aí. 4 reais pros meninos. As ideias são geniais. E você tem também a parte de papelaria, de presente de Natal. Aqui você vai encontrar enfeites de Natal também, tudo por 4 reais. Essa promoção imperdível é na Uniprice, que vai até a próxima sexta-feira ou fim do estoque, tá? João Cachoeira, 715 no show de compras, stand 54. E tem outras lojas, tem mais 8 lojas, né? Mais 8 lojas. O telefone é o 914-0747 pra saber onde tem uma Uniprice pertinho de você. Corre, gente, é imperdível. Uniprice.